Hoje mais um dia importante para a nossa história, na nossa vida pública em General Carneiro. Estamos aqui junto com o ministro prefeito, o secretário Tales, o Berardo Zói, a Viviane, secretária e o Divan, aqui recebendo mais um ônibus para o transporte escolar da nossa vila de Paredão Grande. Mas esse outro ônibus iremos estar dando conforto para melhorar a trafegabilidade do transporte dos nossos alunos escolares para as nossas escolas. Em breve teremos mais, juntos somos mais, juntos podemos mais e juntos vamos transformar General Carneiro a cada dia.